Tão Zé Luiz, a França, a Linha Pindu, o Carnal do Lepetit O Japa Black do Nordeste E não me peça nunca que eu te guio Sabaquina, Sola, Lepetit O Japa Black do Nordeste Quem é você que passa na Paulista E não me vê? Quem sabe a gente nunca seja apresentado Talvez um dia a gente sente lado a lado No vestido, no vetro Na liberdade, talvez você me conte Consistente Sozinho, madrugada alta De bar e bar Cachorro sem mão de peça E quem vai pagar recompensa Nesta cidade tão crua Quem é que não fui bom Olhando pra lua Quem sabe o que eu sei de mim O que eu nunca vou saber Talvez tenhas visto na TV Quem sabe um dia o telefone toque Seja claro, esteja errado A gente se conheça A gente fica apaixonado Quem sabe uma noite eu durma com você 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 Se não me vê Quem sou eu Quem é você Mesmo sem te conhecer Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Muito prazer Muito prazer